E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu tô no presente e já não mostra, se eu vou ter teu ataque eu quero ver você tem a resposta. Leão tá suando, frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Sem silenciador agora, você foi alvejado, cala a boca. Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse me estalhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. A cara não tá, eu tenho argumento, novidade, a cara tudo de olhar pra dentro. Se eu mando não é rima, continua, só que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar de fumar. Sata aí, fulgando, 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 fulgando. Fulgando, 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 f Eu vou te dar pra você Oh meu mano, meu mano tá esquisito Ponte lá e eu não saco Até melhor que tá no crime Ah esse que é cação talento Traz rima e não traga o hype Deve ser por isso Que ainda não chegou o Spike Mas não tá tranquilo Mostrando qual que é o rap Se depender do seu Rap-hop já diferente Se for pra rimar com você Meu mano sabe que eu não choro Sabe meu mano que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Spike não chegou Mas vai rimar com você Eu preciso de esperar o Apollo Eu vou te dar pra você Eu vou te dar pra você Eu vou te dar pra você Já, já Mano Pode deixar de uma letra Estão de que eu possa ser Não proceder No meu primeiro oito verso Eu vou te atacar Eu vou fazer diferente de você Mas é Porque eu faço macio É me libertando Quando eu tô no caminho Esse cara acha que é batalha Mas é o primeiro verso Ele tenta me fazer carinho Mas é Mas não dá E que bait Eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro de exemplo De dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano de implantação Hoje eu desejo esse leitão Ó por Uruca com meu sazão A primeira que ele manda essa piada aí Cheio de orgulho De dezembro a agosto Você se fudeu Porque essa batalha é em julho A primeira que ele manda essa piada aí Cheio de orgulho De dezembro a agosto Você se fudeu Chiquei o carinho Uhle o alem Sato masoquista Vão, 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 vão. Eu sou a só de uma novidade autista, mas eu rio em breve. Lá tem se for a tua tonicidade, tem 50 versos, pode um punchline. Na moral, pode permitir uma presença? Que não diria, não é matemática, mas tu não faz a diferença. Se é 50, vai você tentar, essa parada já tem pra perceber. Se é 50, a meta da batalha é ser 100%, ou seja, você tá dando a metade de você. Então, você não entende o que vai que te falta, toda revolta. Você não tá entendendo que se você não entregar o seu 100%, o rap não te dá de volta. Esse cara não exige uma capulha, porque tudo em que eu faço renda é a improvisação. Eu tô dando 50% por dignidade, porque o outro se greve que eu tô guardando pro magrão. Mas eu rio tudo bem, rio de mistério, porque eu tô no avante. Na verdade, eu dou 40 pra cada, que 20% eu deixo pro cunt. É o avante, você tem que passar de mim, e você não vai conseguir assim. Sinceramente, esse cara aqui tá falando do vagão, vai agarrar o fulgor do magrim. Agora aprende, meu mano, porque eu vou te bater no aqui onde tolero. E nem é porque eu quero, foi focando nos outros e não em mim, que pra mim tá 3 a 0. E aí, e aí, e aí, e aí, cê negou com boa noite, agora eu vou entrando no caminho. Vou te mostrando que, meu irmão, assim, cê morre sozinho. Sabe por que que cê morre sozinho? Pra cá de zona norte, mas na norte eu só conheço o relancinho. Porra, enquanto você vai tomar porrada, agora eu vou te amastrando na sua caminhada. Eu sei, sou apontado, eu sei que eu sou julgado, mas só ganhou colisão, porque eu espalho era jurado. Ah, e fico quietinho, fostando no prado, e agora ele tá me envolgado, mas você não vai passar de um frustrado. É, eu sou apontado, é, eu sei, mas vem cá, porque eu sou verdadeiro. Eu não me sinto atacado, fala do Renan, ele é meu parceiro. Você não colou na norte de FP, você não colou na luta de perigo. Eu colhei na norte do LJ, bate você e todos os seus amigos. Ah, eu quero que eu já conheço, eu vou te abençar, você é o meu chão, vai chorar, porque eu já quero que eu tenha você. Se botou lá em pau até que me bateu Invernemente isso é mentira, isso nunca que aconteceu Enquanto eu vou mostrando, só te mostro que eu prospero Bati no tanquinho, no coliseu, toda vez que se abraçou pode dar dois a zero Blá, 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 blá Desculpa de quem tá perdendo a batalha e não sabe quanto vai chorar Mas não é bom, pai, se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem, caralho, vem, caralho Vem, barulho, três, dois, um, e lá Bordo no peso, o vencimento fez regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não Espera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastro, cê conhece o meu E aí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mic da mão dele Que sozinho já me tiram com o sério Que sozinho já me tiram com o arrepio Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada Porque cê não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua bênção não rima foi nada Suave, vou seguindo e é sem drama Mas vamo voltar sobre o assunto do programa Vamo fazer assim, cê tomou um chote na bunda Cê teve um domingo legal e uma péssima segunda Fala, 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 fala Uricame, cê sabe contado E eu vou virar uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário Que hoje fez papel de tolo Fala um corte no teu versado Eu vou te mostrar que como MC Você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem vacaçado Falou de uricame, agora versado Eu sou tipo uricame Porque todo o trabalho que eu faço é dobrado Todo o trabalho que eu faço é dobrado Cê sabe, essa rima foi louca Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre Guardo dentro do guarda-roupa Você vai pensar que eu não vou Que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra nada Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa Não dava moro moro cabide Mas como a ideia que sai da minha boca No rap não foi, só toca hachid Só toca hachid se é, fez um bojo que é ser um fracassado Já que o beat chabide falou de cabide Seu corpo fica pinturado Aí eu sou E o outro vai perceber, aliado Que hoje você foi quebrado Tenta na próxima É isso aí Eita uma palma de geral Vamos fechar Onde tá que não se prepara Sabe, mano, de onde dispara Pode ser beijada com gole Faz o gole É que nem prova de bala Quem tá falando que vai ser campeão Ai, caralho, isso só tem fala Não vou de dedo, exagero Hoje com o Johnny é só de um lava Vai rolar pra bola Sabe que eu não choro Já acabo contigo Meu cu fez fudido Cheio de espinha Cê não é meu amigo Sabe, eu ando pro chão, não quero te olhar Olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão Tu vai pra lá É uma ideia de mano Com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu parar do chão Tu vai ser a primeira vez Faz a barba no chão Eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão, mano, de estar meu lugar Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero Sou a ponta do lutador E a luta nunca acaba em dois rounds Você tá indo vendo, você é fraude Você sabe que eu sinto paude Mas aqui o problema, meu mano É que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo, quem você é feio Eu quis coitar minha vez Mas é quatro vezes Você me faz, você sabe Eu posso também sim Mas você rimou cinco versos Pelo visto que não sabe botar Pelo visto pra quase nocauteado Calma aí que você já já vai bombar Você é um apolo, não pode crer Meu mano tá coletando a prova de bala É apolo Hoje cê vai pra bala É apolo Hoje cê vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem Né meu mano Nessa improvisação Charlie do Bronco Sabota do cumpr E hoje eu te mato Sem parar do canão Para o lado é do canão Não, não, não Fala no capão Redondo Fuma no húmus Cria, dando rolê Cê não tá animado Minha correria ainda Chega o seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluqueu Hoje cê vai dentro Da mochilinha Tudo bem, tudo bem Ei Vamos aí que quem importa Ei Vamos, vamos, tudo bem Demora, vamos Aquele piso Aí Vamos Essa rima até foi boa Não deu pra entender O apolo não tá à toa E ele vai responder Cê falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila Tem mais bagagem que você Ei Mano, faz parte do enredo Andem com essa sua carinha de choro Eu tô vendo um truta aqui Você tá com medo Você tá ligado, mano Faz parte do enredo Venha no faroim Parpígio pra começar Depois mando Eu Acho que é um arrego Tudo bem Relaxa, mano Sua ideia é nova Essa é a prova Você pediu um arrego Mas deixa que eu te carrego Pra copa Fica tranquilo Se tá ligado Que é Tem uma carinha Eu disponibilizei pra você Uma cova tranquila, meu mano Quentinha Onde você bota o resto da sua vida Agora, meu mano É a hora de cortar Você não vai suportar Em cima dessa batida Mano, eu nem sabia Que era bate e volta Mas eu vou bater E você vai voltar Você acabou também de ir E descobri Eu descobri que você não vai rimar E também que você vai perder Cê falou que é a cova quentinha Na verdade, mano A cova tá quente Só seu corpo morto aqui Que tá fria Cê entendeu? E hoje, cante Você entrou numa fria Eu vou falar Que é a fita Sua rima Agora foi patifaria E ao começar Deixei sem conversar Nessa fita Eu vou falar pra você Você começando ou não A ordem dos fatores Não vou alterar O fato de cê morrer Eu não vou morrer Porque cê vai pagar o pau Seu corpo fica fria Na hora rima Falta concordância e acordar Você tá ligado, mano Que cê tá mal Agora eu vou te ensinar Na vaqueca e mamando E mostrando como eu sou letal Ai meu parça Eu vou falar pra você Eu sou o que é da rua E mete ser certo nas palavras Eu prefiro ser certo na postura Cê é meu Desse jeito Agora eu vou te explicar a tática Me afundo ter certa Me afundo ter certa Esse é certo Só na gramática Ele prefere ser certo Na postura Hip hop Improvisação Se você for certo na sua postura Cê não fez mais Que isso é uma obrigação Você tá ligado, mano Que agora a roupa te situa Você mostrou Que hip hop Improvisação Tá gaguejando Não tá interagindo Eu não fiz mais Que é a obrigação E nem sua própria obrigação Que cê tá cumprindo Agora já tô interagindo Gaguejando porque tá errado Ele vai morrer Do outro menino Gritando pra qualquer merda Cê tá ligado Que esse é o plano Minha obrigação é fazer rima E eu faço isso bem Tem oito anos Ei Vê se apega Garoto de colo Você tá ligado, mano Não vai ganhar Jimmy Nem se você coloca A blusinha de apolo Só vou colocar A blusinha de apolo Ele rima Tem oito anos Só tem a grita Pra qualquer merda Tudo isso Você que tá chorando Agora eu entendi Qual que é a fita do cante Ele ramelou Ele acha todas as rimas ruim Se não foi ele que mandou Valeu Adiante